Agora vamos falar com o aquário, é isso né? Leãozinho tá aqui esperando o peixe, né? Que não foi pro ar, mas vamos lá. Aquário, irei pra aquário. Olha só que interessante. Os aquarianos estão indo bem nos quesitos de relacionamento, tá? Então é importante você, é importante se alimentar aqui que muitas situações podem ser traduzidas de uma forma diferente com relação a alianças, né? A casamentos, tá? Então você precisa estar apto e aberto pra trazer isso pra você. Ou seja, a probabilidade de você ter um relacionamento é muito grande, mas você precisa saber como você vai se juntar com isso, né? Então de repente você pode estar sozinho por muito tempo, ficar com medo, não deixa o medo de lado, tá? Isso vai movimentar diferente as questões. Alguns relacionamentos tendem a chegar ao fim para o começo de novas situações que vão chegar na sua vida pra facilitar ainda mais o procedimento, tá bom? Se você não tem ninguém nesse momento, é claro. Se você já tem a tranquilidade no relacionamento, a dois, ela vai perdurar por longos e longos tempos. Na saúde, aparece a carta da morte dizendo transformação e cura pra quem tá dodói. Então, muita calma nessa hora, não entre em desespero não porque essa frequência não é boa, tá bom? E pra dinheiro, pequenas dificuldades, pequenos tropeços, situações que já aconteceram antes, que não vão se repetir se você mudar a forma como você tá enxergando a sua vida financeira, tá? Acredite, vai dar certo. Mais pra frente, a luz no fim do túnel. Música Música Música